Música Essa programação é o Cine Sesc Drive-in. Está dentro da proposta do Sesc de cinema expandido, que é a tela em todos os lugares. Estou mostrando que o cinema pode estar no celular, pode estar em outras experiências como o Cine Drive-in, você assistir um filme dentro de um carro. Então essa é a proposta, de oferecer o cinema, a linguagem cinematográfica para diferentes públicos em diferentes suportes. A gente está trabalhando já há semanas aqui para adequação de pintura do piso, de comunicação visual, de demarcação dos veículos, a questão do distanciamento social, montagem das estruturas, de tela, de projeção, de sistema de som. Tudo isso a gente vem trabalhando praticamente nas últimas semanas para a gente ter esse resultado a partir de hoje. o público vir aqui e ter a maior e a melhor possibilidade da experiência de cinema aqui na programação do Cine Sesc Drive-in. Música Uma escolha de filmes bacanas, instigantes, provocantes, inteligentes, críticos. O cuidado também com o equipamento. Então a gente tem aqui a projeção de cinema, alta tecnologia, filmes em 4K também, trazendo e garantindo para a pessoa que vem para essa experiência cinematográfica o melhor do cinema nessa experiência. Música Está dentro dessa proposta a questão da segurança. Então, distanciamento entre os carros, uma distância que permita essa segurança, logo na chegada. Então a gente tem o protocolo de verificação de temperatura de cada participante dentro do carro, respeitando os protocolos da cidade de São Paulo. Então tem a verificação da temperatura, a leitura do ingresso por leitor óptico, para também não ter esse contato. Todos esses cuidados em termos de segurança. Equipe toda paramentada com máscara, com face shield, com avental e luvas. Então essa preocupação sempre presente. Música Aí a pessoa chega aqui, é orientada, estaciona. Se ela quiser, por exemplo, qualquer auxílio, ou quiser ir no banheiro, ele tem essa informação do número do WhatsApp, ele manda uma mensagem, e a gente verifica se não tem ninguém próximo, ninguém já usando o banheiro, de sair do carro com toda a segurança, para ele e para toda a equipe. Música Em tempos de pandemia, essa dificuldade, né, o confinamento, isolamento, a gente trazer uma oportunidade da pessoa ter um momento bacana, um momento que ele pode se divertir, e aprender um pouco também. Então esse trabalho todo, para a gente ver o resultado assim, as pessoas sentadas no carro, brincando, se divertindo, e curtindo a experiência do cinema, aqui no Cine Drive-In. Música O SESP São Paulo deseja a todos uma ótima experiência. Música